EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molequeira, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dust novamente, molequeira. E estamos aqui para mais uma localização aqui do Shur. E vamos lá mostrar para vocês onde está o miserável do Shur. Ih, caminho errado. Está indo para o caminho errado, velho. Você é louco, viado. Vamos voltar aqui rapidinho porque ele está lá perto do Crisol. Eu estou bem louco aqui, chapadão. Vamos voltar aqui e ver que ele nos trouxe aqui para facilitar nossa vida. Como sempre, dá sempre uma ajudinha básica. O vagabundo está aqui, está aqui na nossa frente. Vamos ver aqui o que ele nos trouxe. Então, como nós estamos vendo aí, brasão da Alphalupe do Titã, beleza? Esse brasão aí da Alphalupe que é o peito aí de Titã. Mano, ele é muito bom. Igual eu falei no nosso vídeo para vocês. Ele ajuda também muito na prisão dos anciões agora, vamos dizer assim. E também na Trial of Osiris, porque ele ressuscita seus amigos mais rápido. E isso vai fazer muita diferença, beleza? Vamos aqui para o Simbionte a Cliófago. Olha o tanaminho do caramba. Esse capacete aqui, ele tem uma habilidade que te dá um tiro a mais do pistoleiro. Mano, isso é muito foda. Principalmente se você jogou no Crisol. Se você tiver um tiro a mais, são quatro balas que você vai ter no pente e rapidinho vai matar seus inimigos, beleza? Esse novo arminho aqui, essa arma não, essa luva aqui de arcano aos gemas do nada. Eu não tenho muita coisa para dizer, porque eu não joguei com ela ainda, não upei. E eu não sei para que serve esse perk da arma aqui, que é o rastreio da granada de dispersão. Cara, eu não sei para que serve isso daqui. É uma habilidade nova, que eu não lembro de ter nenhuma luva que tenha isso. Então eu não usei, eu acabei comprando, né? Mas, antes de comprar, né, eu vou comprar, mas antes de comprar, vamos comprar aqui, sabe o que? Ah, paciente e tempo primeiro, vamos falar aqui da paciente e tempo primeiro. Que é uma sniper, eu amo sniper, o design dessa arma também eu gosto muito. E a habilidade dela é de deixar invisível e o radar permanece ativo quando você mira com ela. Isso é muito bom para o Crisol, mas eu acho que ela tem um dano muito baixo no Crisol. Eu acho que tem um dano um pouquinho maior e ajudar mais a jogar com ela. Antes de comprar a luva, quase que eu esqueço, eu vou comprar aqui o fragmento exótico. E vamos tentar aqui, que agora é com luz, tá vendo ali? É fragmento de luz que você compra ele. E vamos tentar levar lá para o CryptoArk, para ver se de repente vem essa luva aí. Que eu estou querendo que é a luva nova. Porque meus amigos tentaram em conseguir a luva nova, só que eu esqueci de perguntar para eles. Se eles usaram nesse CryptoArk aqui da torre ou do Arrecife para vir o item novo. Eu não sei se tem diferença CryptoArk e CryptoArk, enfim. Mas eu estou sempre usando o outro agora e está vindo item novo para mim. E eu não estou usando esse daqui, o Messe Rahu. Então vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente. Antes de comprar lá a luva. Vamos ver. Opa! Hum, já não veio. Garra do Arrancara. Garra do Arrancara não. Como que é a luva aqui? Não me toque. Ah, não veio. Eu não vou gastar mais não. Não veio, não veio, não veio. Filho da mãe, desgraçado. Seu miserável. Seu Caornélio. Seu covarde. Mas beleza. Vamos ver aqui no cofre aqui. Vamos ver aqui. A gente já vai desmontar essas porcaria aqui. Que não dá nada mesmo. Vamos desmontar aqui também, deixa eu ver. Não, vou colocar aquela no cofre. Isso aqui já está upada, né mano? Vou usar um fragmento nela ou eu desmonto ela e ganho um fragmento e upa outro. Acho que eu vou fazer merda. Mano, eu devia... Calma! Não desmonta, eu vou desmontar isso daqui. Não, 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 não. Puta, eu fui burro mesmo. Devia ter colocado só o fragmento nela, cara. Apagado a outra. Mas que burro, Jesus! Mas beleza. É bom que a gente faz alguma coisa. Vou colocar aqui na quebra G. Eu vou falar pra 365. Que a minha não está ainda. Mas beleza. Vamos voltar lá pro filho da mãe e comprar aquela luva do caceta. E vamos ver como vai ficar o style aí do Arcano. Com aquela luva nova que é bem legalzinha. Não é muito legalzinha falar a verdade pra vocês não. Eu não gostei não. Vamos ver aqui. Vamos comprar ela aqui né. Eu fiz merda ali em cima né. Que bosta, eu devia ter colocado todo o bagulho na outra. Mas beleza. Vamos aqui. Equipar aqui esse Begum Duff. Cadê? Aeeeeee! Nossa, rosinha aí. Ô meu deus do céu. Tá tudo colorido véi. Tá tudo brilhando, tudo ativo. Beleza? Nossa véi, não curti não. Mas enfim, esse foi o Shure. Esse foi o que ele trouxe esse vagabundo. Hoje é domingão. Desculpa trazer o Shure só agora mas tá aí. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá aquele like Ele favorita, se possível, se inscreveu no canal Molecado, valeu, falows e fui